Fotos. Boas fotos. O que são boas fotos? É a peça aparecendo inteira, fundo neutro ou cenário, boa iluminação, uma foto clara, específica do seu trabalho. Carol, então eu preciso fazer um curso de fotografia, ter uma câmera profissional? Claro que não. Vocês precisam ter um celular. Ah, Carol, mas o meu celular tem uma imagem muito ruim. Eu tinha um celular que tinha uma imagem muito ruim e o celular do Luiz era um pouquinho mais avançado. É, na verdade, a gente tem ainda, mas é um pouquinho mais avançado só que o meu. O que eu fazia? Eu pegava o celular dele para tirar foto. Às vezes você pode pegar o celular da filha, da sobrinha, da vizinha emprestada, da amiga, para fazer a sessão fotografia da peça de vocês. Dentro de uma sessão de fotos, vamos dizer assim, dentro de uma foto existem alguns elementos que vocês precisam se atentar. Eu canso de ver por aí no feed, por exemplo, no Instagram, de vários artesãs, artesãos, foto cortando aqui, por exemplo, ela vai tirar a foto do busto, corta uma parte da cabeça ou tira uma foto muito de perto e só essa foto, não tem nada demais tirar foto de perto, mas às vezes corta uma parte da escultura. E quem quer ver um trabalho, quer ver ele por completo. A não ser que seja assim, eu tiro uma foto da peça toda e depois eu vou tirando foto dos detalhes para as pessoas verem o meu trabalho. Mas tirar apenas uma foto cortando metade da peça já é um ponto ruim que pode atrapalhar a divulgação de vocês. Outro ponto muito importante quando a gente vai tirar foto, para se atentar, é limpar a câmera do celular. O que é limpar a câmera do celular? Imagina que isso aqui é meu celular. Eu vou pegar um pano fininho, assim, que não vai riscar a minha câmera, né? E vou limpar a câmera do meu celular. Muitas vezes a resolução dela nem é ruim, ela só está suja. Então, assim, esses dias mesmo, hoje? Hoje ou ontem, não lembro. Eu fui pegar meu celular e o celular... Meu celular agora é um celular novo, porque o meu faleceu, né? Não dá mais sinal. E aí, o meu antigo... E aí, eu peguei o meu celular e fui tirar foto e eu vi que a resolução da câmera estava ruim. Eu falei, nossa, mas como que está ruim, assim? Acabei de comprar o celular, será que baixou a qualidade, nada? Aí, eu lembrei, falei, vamos limpar a câmera. Limpei ela, porque a gente vai usando, vai sujando e é normal. Passei um paninho nela, limpei e ficou uma ótima imagem, deu para tirar uma ótima foto. Então, limpem a câmera do celular de vocês. Uma outra coisa muito importante é a iluminação. Vocês não precisam ter iluminação igual eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho uma luminária na minha frente. Eu tenho um ring light aqui na minha frente, do meu lado, do meu lado esquerdo. Eu tenho duas luzes pequenininhas aqui em cima, mas eu tenho duas luzes aqui no teto. E eu tenho uma luz central aqui no escritório. Vocês não precisam ter tudo isso. Vocês têm uma coisa que é a melhor iluminação que vocês podem ter na hora de tirar foto. Que é o sol, a luz do dia. Como assim? Eu vou lá no sol, meio dia tirar uma foto embaixo do sol? Claro que não. Mas você vai aproveitar para tirar as suas fotos dos seus trabalhos enquanto está de dia. Por quê? Porque você pode pôr a sua peça do lado de uma janela que bate uma iluminação bonita. Sabe aquele sol de manhã? Aquele sol, aquela cor caramelo bonita assim? Você pode aproveitar isso. Ah, eu quero acrescentar mais alguma iluminação de frente com a peça e tal. Pode pegar o abajur do filho, pode comprar um ring light mais baratinho. Esse aqui eu comprei no camelô, acho que eu paguei, não sei se foi 30 ou 50 reais nele. Tá aqui, tá ótimo. Dá para tirar altas fotos com ele. Então assim, improvisem, sabe? Mas pense o seguinte, uma boa iluminação é mega importante para você tirar uma boa foto. Não tirem foto no escuro, à noite, sem iluminação. Isso vai desvender o biscuit de vocês. Isso não vai atrair bons clientes. Vai atrair aquele cliente que fica barganhando, que diz desconto, que não quer pagar o preço que o seu trabalho vale. Então pensa sempre nisso. Tirem boas fotos. Para tirar boas fotos. Foto da peça completa. Depois você pode tirar foto dos detalhes e está tudo bem. É legal até fazer, tipo, esses carrosséis de foto, que é a foto da peça completa de frente, de lado, e um detalhe diferenciado que você tem ali e tal, e tal, e tal, e tal. Tira a foto da peça completa. Limpa a câmera do seu celular para tirar. Tira a foto do celular, não precisa tirar de câmera profissional. Use uma boa iluminação. E aí tem uma outra coisa que vocês podem usar para agilizar o processo de vocês. Gente, sério, faz o teste. Mesmo com iluminação, se você tirar foto de noite, fica diferente das fotos de dia. De dia fica muito melhor a resolução, tá? E aí, eu tenho uma dica para vocês, para vocês tirarem a foto de vocês com um padrão, vamos dizer assim, de fundo, que é o tal do fundo infinito. Carol, é melhor tirar foto com um fundo branco ou com detalhes? Depende. Depende. Por exemplo, se eu for tirar uma foto de uma noiva com um vestido branco, o fundo branco vai apagar o vestido dela. E aí, eu não vou ver detalhes. Agora, se eu tirar foto de uma noiva com um fundo com uma iluminação legal, uma cor meio amarelo, uma coisa meio romântica, talvez umas flores no tom do buquê dela, aí fica diferenciado o negócio. E aí, destaca mais o vestido e fica melhor. Então, assim, é cada projeto é único. Eu não tenho muito tempo aqui para montar cenários. Eu, inclusive, preciso comprar alguns elementos, sabe essas rodinhas de utilidade? Para montar cenários. São luzinhas e tudo mais. Por isso, eu opto por fazer o fundo infinito. Existem esses mini cenários que você compra, que vem com os fundos infinitos e ele não tem dobra e tem luz em vários pontos. Na minha opinião, você não precisa investir dinheiro nisso se você não quiser. Você pode improvisar. Como que você improvisa um fundo infinito para uma foto? Eu trouxe uma folha sulfite porque é menor. Na verdade, eu ia trazer o meu rolo de folha, só que eu não achei. A gente reformou aqui em casa e eu perdi. Você pode pegar, eu trouxe a folha sulfite só para mostrar para vocês. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas ela já amassou aqui na mesa. Isso aqui eu já não poderia usar para fazer o fundo infinito, porque amassado na parte de trás fica feio na foto, tá? O que é um fundo infinito? Um fundo infinito é algo sem dobra. É uma curva onde você não vê uma linha de divisão. Isso é um fundo infinito para uma imagem. O que você tem que observar nessa situação? Se essa parte de cima da folha vai passar o tamanho da escultura, se a lateral vai passar o tamanho da escultura e se a parte de baixo vai passar o tamanho da escultura. Dá para fazer com EVA, dá para fazer com cartugina, Dá para fazer com tecido também, com texturas, tá? É só importante assim, nesse caso desse tecido aqui que é uma pelúcia, eu usaria ele, por exemplo, para fazer uma foto de uma caneca de Natal, de um Papai Noel, de um presépio, de uma escultura talvez com roupa de frio, algo assim, sabe? Cuida quando vocês forem usar tecido, se ele tiver amassado, passa com ferrinho de passar, tá? É importante para não desvender o trabalho de vocês. Então, eu vejo que às vezes algumas pessoas tiram foto com fundo infinito e aí colocam aqui, ó, por exemplo, faz de conta que está dobrada a minha folha, né? E eu, a câmera ficou contrária. E aí eu coloquei a minha foto aqui, a minha escultura aqui, meu busto aqui. Só que quando eu tirei a foto, eu deixei essa parte aqui do lado aparecendo, aparecendo um pedacinho da minha parede aqui colada com fita crepe, porque eu colo as folhas na parede com fita crepe para apoiar. Se você deixa aparecendo esses cantos, você já perdeu o seu fundo infinito, porque o fundo infinito é um fundo sem dobra, neutro, liso, para destacar a escultura, a sua peça em biscuit. Então, se atentem a isso. Faz uma edição, corta a foto no aplicativo da rede social, do seu celular mesmo, e mexe nisso. Vocês podem usar tecidos, EVA, vocês podem montar um fundo infinito, um mini cenário com fundo infinito e tal, e deixar ele pronto, só pôr a escultura lá dentro e tirar foto. Vocês podem também tirar foto da escultura de vocês com cenário, com iluminação, com detalhe e tal. Só que uma coisa muito legal, que a maioria do celular tem, que é a opção de foto normal ou retrato. Depois vocês dão uma olhadinha na câmera de vocês. Eu não estou com o meu celular, porque se não eu mostrar para vocês meu outro celular. A opção retrato faz o seguinte, você escolhe o que você quer que foca, que no caso é a escultura, você foca ali, clica na tela para focar, e tira uma foto da escultura com foco e o cenário de fundo desfocado. Isso é legal, por quê? Porque para tirar essa foto com essa opção retrato, você tem que pôr a sua escultura numa distância relativamente longe do seu cenário do fundo. E aí, se você trabalha com cenário de iluminação, tipo, iluminação que eu falei é aqueles fisca-pisca mesmo, sabe, que você coloca, tule, flor, algum detalhe assim, você desfoca isso, deixa ele num efeito de fundo e mostra, destaca a sua escultura. Então, está aí mais uma forma para vocês tirarem uma foto bem legal. Vai lá no seu celular, arruma o cenário, deixa o fundo com a iluminação ou com detalhes um pouco longe do destaque que você quer dar aqui à sua escultura e coloca a opção retrato ao invés de foto. Clica na escultura ali, na imagem do seu celular, você vai clicar para focar e vai tirar foto com desfoque de fundo. É um efeito muito legal também para vocês que gostam de montar cenário. Bom, um ponto importante é, cuida para a sua foto, não desvender o seu trabalho, porque às vezes você tem um trabalho lindo, maravilhoso, e aí você tira uma foto escura, cortando metade da peça, e aí o seu cliente vai olhar e falar assim, não vale muito não. Quando você passar o orçamento, ele vai falar assim, não quero pagar isso não, porque a foto que eu vi nem estava tão boa assim. Entendeu? Então, tomem cuidado para não desvender o trabalho de vocês. Tá bom? Fechou? Tchau.